Opa! Beleza pessoal, BugalGames, pra jogar vídeo pra vocês, estamos aqui no COD, COD vanguard, né, vamos jogar aqui, vamos multiplicar com o pessoal, mas é isso. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Compartilha a live. Só... Vou chamar o pessoal pra parede, deixa a parede já no esquema, né. ... É que tem Warzone que está instalando, nem se eu quisesse iria dar para jogar Warzone Apesar do que eu acho que eu vou... Apesar do que deu para o vulcão Como pode chegar... 1,2, 1,2... Eu sou a família, mas não é justo você ficar com as riquezas, você é meu, Abraão. Você conhece todo o meu perigo e tudo o que foi empurrado. Abraão, eu só lhe peço uma coisa. Quero custos de ouvir os estudantes do meu perigo. Nós precisamos de escravos. Não posso aceitar a libera, mas por que eu vou comprar, você vem com a portada da brinquedos de mim? Eu sou o meu, Abraão. E o meu, a terra de terra, você é o meu, Abraão. Por Deus, que é dor dos céus e da terra. Eu juro, eu vou desde o fio até a correio de um sapato. Eu não tolarei nada de cadência. Assim não terá motivos. O Brasil é esse que me enriqueceu. Por que eu fico com os olhos? Mas vamos jogando é tudo, tá? Pra só jogar, nesse é o PSU Match, o SHITARM. SHITARM. Fala porque o Gustavo, vocês jogam o jogo do Gustavinho lá. Que jogo do PC, mano. Gustavinho, não sei o que, não sei o que, mas tem um joguinho lá do... O maior bizarro. Vamos jogar... O Vanguard mesmo, que o Vanguard é mais divertido. É que o Warzone eu joguei. Eu joguei um pouquinho, é, depois foi uma situação demais, só que a gente monte o lugar não foi. Mas depois, quando eu tiver no... No saco, eu tento explorar mais o mapa. Eu não sei se vai explorar o mapa pra vocês ou se vocês vão... Tô falando que eu acho que tem umas alas que teve minhas alteração no Paint, velho. A STG... A BAR... A ITA BAR ficou mais forte, então o tio vai ter 30 aqueles tio fodidão lá. Mas talvez no ARZONE, né? Tem que ver se vai ser... Se é no ARZONE ou se é aqui também, no... 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 No Vanguard, ou se é só no ARZONE. Porque tem umas barras que, tipo, no Cold War tem menos barras e no ARZONE tem mais, né? Que ele precisa de mais barras pra matar, né? É esse negócio de avião que eu... Jogo delira... Música... Se o VEI Modo novo, um novo objetivo em ZUMBIES. O que? Tá... Não estou imaginando a história desses bichos. A gente vai usar... Vamos lá. Vamos ver se mexeu meio na arma, vamos ver. Não, aqui tá 30 balas, aí então foi no arzone. Caiu, velho. Puta que pariu. Puta bar forte. Mano, viu o tanto que a bar é forte, velho. 53. A demora ainda pra chegar no lá pra ficar bem forte mesmo. Aqui é o próximo negócio. Essa Mercury, né? A de tecido, né? A de tecido, né? Vamos ver essa aqui. Concentração. O som descarregado. E essa colônia aqui, né? Vai demorar um pouquinho pra pegar essa aqui. O diferenciador também é o Mercury. 31. Eu já peguei. Nível 31. 50 e pouco. 43. 27. 27 e 31. Outro 46. E o outro 42. Vai demorar um pouquinho, mas a gente jogando com ela. Me jogou meio com ela até, né? Tô jogando aqui. Tô com o escudo também, velho. Caralho. Tô com a professora ficar com esse escudo aí, velho. Nas costas aí. Eu não morri. Ficar morrer em costinha. É. O mapa... O mapa não... É só com o pessoal. Porque o mapa tá meio bugado. Só que eles têm arrumado. Que... Nossa senhora, velho. Tipo, eu respawnei por dentro do chão, velho. Morri. Vou dar um chip house mesmo, né? Fazer o quê, né? O que é? Como é que tem outros mapas pra chocar? Berlim. Nunca jogamos até hoje. Eu ajeito todos os mapas. Menos Berlim. Eu só coloquei no mapa lá. Não conta bot. Qualquer coisa? Que joga contra os bot. Eu sei que dá pra jogar por uma hora aí, sei lá. Mas apesar que eu acho que não conta nada. Dá pra jogar com a arma nova também. Iiiiiiii. Iiiiiiii. Ah, não. Se a gente tá no time que tá perdendo, eu não quero ficar não, velho. Mata, mata ele. Extermine em qualquer ameaça. Eu não vou ficar feia. Tá aí, velho. Vai os 12 arrombados. Boa, jogo. Obrigado, jogo. Reconhecimento ao estilo do Ares. Tem espiões de selva. Jogando! Aos... Ah, vai! Boa! Ah, olha... Olha aí, vindo! Mano, olha esse jogo mano. Não, eu quero ir com o time de pior. Ah, vai se p*** esse jogo. Vai pra puta que pariu! Vai te tomar no fundo! Na moral. Olha aí isso mano. O jogo é só! Mano, na moral velho. caiu e vou... O QUE? Ah, deixa o meu saco não, vai! Ai se perrar! Saco! Quieto, deixa o inferno! Inferno! Ah, isso inferno é você! O que que está fazendo? Esse tesou está quieto aqui... Não tem ninguém falando alto não, ah... Não tem ninguém falando alto não, ah... Ah, não tem um... Ah, eu dozei o lixo do carro... Ah meu Deus, é lixo... Cheteiro de merda, o que eu faço com isso aqui? Estou fazendo um silfio da puta roubado... Foda-se... Ah, eu não sei nem por isso... Foda-se, 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 foda-se... Estou nem falando alto, não sei o que você está reclamando, velho... Não sei o que você está reclamando, velho... Não sei o que você está reclamando, velho... Não estou falando nada, eu falei negócio agora... Ah, dá licença... Ah, não vem não, vai... Ah... Sou o dia inteiro hoje enchendo meu saco... Pensa, eu enchi o saco de ninguém... Ah, não enchi meu saco não, vai... Ah, que merda... Começou uma buceta... Ah... 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 Gira só pra me fuder, é foda Tô vendo que os caras vão ficar só de 12, até os caras nem fizeram essa porra fudida Tipo pô, agora eu sou 12 velho Daqui a pouco a gente vai jogar essa porra chip house, porque só tem 12 eu nessa merda Se eu tiver que botar 12, eu boto esse 12 nessa porra também, aí o bagulho fica louco também Vê quem que joga melhor de 12 nessa merda Ai, um monte de cara de PC, ai não, tchau Não quero jogar com a rádio que eu vou ficar de PC não É um monte velho, se fosse um ou outro, é um monte, a maioria velho, sai fora Tem um chuteiro no meio aí, eu vi do nada Mesma partida, olha aqui Ai, mesma partida Tipo pô, se fosse um pouco mais rápido Nesse caso, olha aqui Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi ai a gente joga em partida começada no quinto dos infernos ah pra puta que pariu, ai se fuder, na moral pra puta que pariu, ai saio mesmo, se ferraram, não joga pra ter começado a porra nenhuma pra ter começado a minha pica, caralho eu não fui no arzônio pra jogar essa porra pra ficar fazendo sacanagem um 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 Ah, não deixa eu ir em paz, vai. Ah, que beleza, velho, que beleza, mano, eu tô me jogando pra tirar a começada, velho, acabando, porra, velho, tomando o cu, ai, que raiva, velho, mano, tô com dor de cabeça de raiva já, velho, não começou a raiva, já tô com raiva já, velho, saco, velho, porra, velho, caralho, velho, como eu vou pra porra da arma, se a porra da partida já tá toda cagada, já tá na partida começada, velho, nem sei, tá em qualquer um, velho, cuidado pro meu que eu ver, coi, vamba, velho, porra, mano, de novo, não vou ganhar nada de XP, não vou ganhar nada de nada, velho, que o jogo vai me virar uma porra de uma merda em uma partida começada, velho, vai tomar no cu, vai ter que tua porra da opção de não entrar para a partida começada, ah, dá licença, vai, dá licença, vai, tá tapando nada, tapando merda nenhuma, velho, porra, saco, velho, que eu vou parar umas coisas desse jeito, eu já me jogo a partida acabando, velho, o que a gente ia perder não saia, eu não sou trouxa, pelo menos ganho uma vitória de graça, pelo menos isso, né, é porra, velho, a partida começada não, né, jogo do caralho, olha, eu tô precisando ficar com raiva, eu tô precisando ficar com raiva, eu tô precisando começar direto nessa merda, tomar no cu, jogo do caralho, não tá uma poça, finalmente, velho, a porra, filhão, hein, foda-se, dominação de nada, se preparem, essa não vai ser, dominando o Eibol, vamos tirando, o Pinker tá no parro, ah, tá bom, ah, não, 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 tá bom, tá bom, eu coisei com o cara já, ah, já começou os dozeu retardado, velho, só sabe o mono doze do inferno um monte de diamante ta fofa, a de que pensou com essas armas de retardado ai o meu time ta meio de retardado mental que ta jogando você vai gostar aqui a da fumaça o mono asi como o cara ta tirando atrás da fumaça e hacker a fumaça e hacker coito meu deus do céu velho Puta que me falha, isso é foda, tá bom o cara já começou, já soltando uma coisa não sei o que é foda, bota na base mesmo, bota mais pra frente olha isso, eu tenho que sair com esse time de carniça olha isso, ai meu deus do céu, já começando a partida uma merda velho, o time lixo do caralho mano, os caras bufam, os caras bufam essa porca é de descer lançar chamas, beleza encostiu no ar, tem espiões no céu meu deus time, cadê o time? ai do lado, tem um filha da puta que merda ai meu deus, se não tem time não, não da pra jogar olha isso, cadê a carniça do meu time? o time é carniça, 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 carniça tiriça eu não bote, moleque eu não bote, deus meu deus eu não vou jogar essa não galera pré-vido eu tenho um gol bom gi Koch isso daí meu deus bliem os caras, eles estão todos litor das campeões galera mano, olha isso mano, olha isso mano, não dá com um team desse, não dá não estou consigo fazer nada porque o time é muito ruim O que é isso? mas não dá pra jogar assim não, não é mola, tem um cara muito estranho no outro tiro ai não, ele já vai lá, vai o cone, vai o cone dos infernos ai é isso velho, cada um tiro de metrador me mata velho ai que malucura mola a rodada já vai acabar, ainda dá pra gente virar e aí e aí e aí e aí olha isso mano, fuma, nunca tá vinhendo atrás da fumaça, tá de cheatizinho, bostinho esse cara ai eu vou dizer não certo, vai ser que eu não tenho meu Deus do céu velho eu vou tentar com as carniças dessas velho meu Deus do céu, haja paciência olha isso velho, só carniça do meu time velho e aí cada atualização só vê merda essa atualização é igual um c** ah beleza você vai brincar de doze né que o senhor dá pra ele vou brincar de doze beleza o senhor quer brincar né vai brincar né que o senhor dá pra ele toma também ai meu Deus do céu, haja paciência é um time horroroso ruim pra c** que merda mesmo time horroroso time horroroso time carniça do c** cara que o time carniça desse ai é melhor jogar solo velho tá bom não dá não velho não dá não não dá não olha o negócio de mal humano mano mano ai meu Deus, não, não, eu quero tentar entender do que eu morri velho ai meu Deus do céu é uma na moral mano da moral eu vou denunciar os times de eles inteiros foda-se mano eu tô atrás da parede o cara me mata atrás da parede vontade cheater mesmo vou denunciar foda-se eu perco a conta mesmo eu não vou denunciar sim eu vou denunciar o time dele e meu time eu vou denunciar meu time também por ruindade velho nosso time ruim eu não odeio cair com o time ruim que me pode também eu não consigo jogar com o time ruim velho sem esses cara atrapalha olha isso velho vocês vão ser denunciados mano vocês vão perder a continha de vocês que eles podem fazer isso ah mano olha essa merda ai gente toma no fute velho vai se fuder velho ela só tá tendo que a doidada e tudo finito velho ai mano acertei o cara e não contou hit que beleza ai a conexão O que é isso? meu deus do céu eu falei que eu falei que eu falei que eu falei que a fodeu os caras tudo dos três primeiros do time meu deus o jogo deixa denunciar para de discutir lá o bagulho vai para para o pariu jogou lixo toda a foda-se a isso é que foi quase negativo eu vou te mim mesmo foda-se o restante já falei mas o estranho vou denunciar mesmo foda-se e aí e se eu for eu dei o jogo na desgrava só vamos jogar com alguém vai sozinho só passar raiva nessa merda eu não tenho até que jogar com uma outra arma para não ficar negativo isso que é isso que é o foda eu que no papo da minha arma não dá para o foda ao estudo de todos esses retardado vai ter que puxador também senão você se foda simplesmente essa é a realidade eu não queria ter que puxar essa merda mas eu vou fazer o que a gol de 30 faz isso também mas aqui o tempo de miradar bem maior vai botar os mapas novos mesmo e passar para tentar ver se passa menos raiva o problema é que o radar não sei lá mas vai chamar para uma bizarra curti não fala que eu nasci dentro da terra e morri velho o mapa não sei se foi muito zoado o outro até que foi mais ou menos a dominação garanta o objetivo a 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 e a e a a a a a a Eu já falei, qual que é a coisa que vai ter? Mano, que botar, eu vou ter que botar o botar, mas esse maco não funciona, mano. Mano, ai pra isso, o maco não funciona, mano. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mano Ah Boa vengado Mano 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 eu tô morrendo não sei nem claro Por que E aí 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 milliseconds I É E aí Eu E aí E aí E aí aí mano assim não ajuda velho só me foda quando cara com cariça velho Combinamos Baker Meu Deus do céu São feijões Baker, reconhecimento hostil do arco, tem espiões no céu E aí E aí E aí E aí E aí E aí o desgastado joga na sua mãe, é cavadia é nefabar? tava de um cavar desses diabos, tava matando um cara, beleza olha isso, velho beleza beleza eu tô com um cara de doze, né chaco é todo, um cara de doze, beleza eu tô com um cara de doze, seus arrombados do caralho eu tô brincando um cara olha que jogo, piga da puta arrombados do caralho pô, não é isso, filho eu não gosto de jogar chipmint e dominante, não dá, velho tem dominante, não dá tem dominante, não dá tem dominante, não dá não dá não dá não dá, eu e peço a doze no cu, piga da puta arrombado sua mãe, sua mãe é uma vadia mesmo sua da puta do caralho e oito 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 um e oito e oito e oito e oito é e para isso lá vai se foder velho ah não tá de cheater não, não tá nem de cheater né tá nem de cheater né nem de cheater né vamos arrombar os caralho ó meu Deus eles vão pegar por lá ae 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 O que será? Estão pegando, gente! Bora, por causa, gente! Um acima do barulho, gente! Olha aí... Vamos arrumar o cara! Meu Deus, está perdendo! E aí 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 bom né? bom usadoso né? eu não perdi esse foda, eu não perdi com os caretos do cara foda, eu tive uma merda também não deixem eles dominarem assim pô, matei 100 que for capturado, tipo, é o cara, 49 voltou 6 né, ai meu deus tá deu, nenhum deles chegou no 100 ó, teve 3 caras do time que chegou no 100 mas, eu sou melhor que você, matei ah, ele quer brincar, também não sei brincar não, vai passar rápido não, não tem o cara que ele vai me matar não tem o cara que ele vai me matar ai, o cara dele tá com um foda é, o cara tá com um amiguinho né, fácil né quando ele ficar ali, não foi com um amiguinho também é, o cara dele dá 33, valeu o cara não quer brincar de dor, eu já brinca de dor então vamos brincar de dor, vocês filhos da ponta combate aleman você filha da puta também você filha da puta você vai cuidar a se ferrar Não, 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 não. E aí tecido O outro é só no nível 31 agora né, agora chegando no 31 53, 31 46, 42 42, 43, 46, 53 Pra bar ser a bar fudida Mas aí a gente vai até o final, né? Igual a outra a gente fez com a outra Porque a outra foi quase no final, né? Peraí, se aquela coisa eu vou puxar 12, foda-se Eu vou tentar jogar com a arma aqui, velho Mata-mata em equipe, eliminem todos os inimigos Tá, mano, mata-mata, pronto Que beleza, vai retardado o campeão Boa, obrigado, teammate Bando de filho da puta, teammate Mano, olha aí, isso aí já começou Ah, mano, TDM nesse modo não é bom, velho Ai, olha a conexão, velho Sai, sai da frente, ô retardado Oh, coisa ruim, velho Pente, ô carniça Boa, obrigado, teammate Ô, é bom, vocês são muito bons, velho Caramba, mano Por isso que esse modo não funciona Não dá TDM, não, velho Não só o DDM, porque o time é muito cansado, velho Olha aí, velho Vou ter que puxar 12 mesmo, né? Vou ter que puxar 12 mesmo Outra derrota, sério Outra derrota Deus do céu, cadê meu time, mano? Eu devo estar dando a bunda Por isso que são um bão de lixo Não pedo pra nada A sério, a sério A sério, a sério A sério, a sério A sério que as pinozinhas do escudinho Vão juntar com o escudinho do inferno Beleza, vai me puxar 12, seus filha da puta Beleza, vamos ficar também essa merda Foda-se, vai ficar ser filha da puta Vamos ficar filha da puta Nessa merda também Foda-se Foda-se também nessa merda Vai tomar no cu Bossa, não dá pra pôr de uma arma Meu Deus, olha que beleza Sai, teammate Pelo amor de Deus Meu Deus, velho Meu teammate Minha coisa que teammate Viva com nada, velho Bom batido, se limita Mano, eu atirei Mano, eu atirei Eu apertei o ponto de atirar antes que ele Boa, o cara tá fazendo lag com o PlayStation comigo Do nada Do nada Meu Deus Não, 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 esse mod do TDM é uma merda Outra derrota, velho Outra derrota Outra derrota Outra derrota Outra derrota Outra derrota Vai tomar no cu Por causa de um time carniça desse aí Saco, velho Só dá pra jogar com um amigo mesmo Que jogar com essas carniças aí É a mesma coisa que jogar com um monte de nada, velho Nossa Porra, velho Ganado chegando Cuidado Ganados ganzando Ganado Ganado Uma merda, velho Não dá pra jogar Quando eu tava jogando aqui Ah vou sair dessa polícia Não tá dando essa polícia não Amor, eu saio dessa polícia O cara tá me fudendo Me dando raiva já Não sei se eu vou jogar COD amanhã não, ah, não tô com saco, fica me estressando não, com essa merda de jogo não, ah, pensando que igual eu falei, vou só jogar com um pessoal só, ela é mexicana, é uma passage,ail eita, eita até animarem, ah, fala, da malha sensação. Tem alguma coisa mas cara em conta sim, vold applied sim pra vem, eita tudo as útas aqui e ta cev secondary no arroz de lazım. Assis aqui no chão. e a barra funcionou tanto ontem, sabe que nem fala barra? a barra estava tão boa ontem porra o que está acontecendo, velho? desbugou? desbugou nada, mano não sei se essa arma vai funcionar, eles vão começar a usar a seringa de novo não é que está a ver é um radar de novo pô, mano, a barra estava tão boa ontem, velho é assim skin batmake do caramba, você já uma boa, os caras já te jogam com todo mundo de pro play, aí fica difícil, né ah, toma que alguém entra aí, mano, não sei o Gustavo, mete, olha aí, pra jogar com alguém que joga sol, tá chato pelo menos é jogo online assim, dependendo do jogo, não dá não ah, que beleza, o pessoal não achou gostando não, certo? eu vou me descer, tá chato ai, mano puta que fagão cara que tem nome assim que precisa ser cheater, velho e aí e aí e aí e aí e aí Ah, meu Deus! Meu Deus! Zona de conflito encontrada! Ah, que beleza! O cara da minhas costas! Cadê o time, velho? Ai, meu Deus! Só cai com carniça! Meu Deus! Olha que beleza! A gente acabou de dar respawn aqui, os caras da respawn! Nossa Senhora, velho! Não, só passei um mapa... Vai tomando com esse mapa! Ah, pra puta que parei esse mapa dos infernos! Ah, sem fuder! Mapa merda do caralho! Mapa horroroso! Mapa é uma merda! Não, eu achei uma merda esse mapa! Eu não joguei na mapa nem... Nossa, meu Deus! Nem quero ter vontade de jogar! Foi o paradise! Esse aqui é menos pior! Tá tomando com! Que raiva do caralho! Pô, o mapa zoado! Não, mano! Esse radar tá todo cagado! Esse mapa! O respawn tá todo cagado! Tipo, você acaba de dar respawn no canto! O cara já dá respawn logo atrás! Zona de conflito, velho! Já tô falando normal! Ah, não começa não! Deixa elas! Foda-se! Vai ter feito isso antes de eu começar a fazer as coisas aqui! Fazer o que? Fazer o que? Ai, meu Deus! 8v8! Não! Ai, mano! Não dá pra jogar outro mapa não! Eu vou ficar jogando esse mapa mesmo! Nossa, ainda peguei a arma errada! Boa! Pera os pontos mesmo! Beleza! Parabéns! Ah! Não morre não, né? Não morre não, né? Não morre não, né? Ah! Vai se foder, velho! Na moral, velho! Na moral! Vai tomando! Tá bom! Tá bom! Perde! Perdemos, Charlie! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Nossa, o caralho me salvou, velho! E aí não tem time, né? Meu Deus, os cornos vão começar a campeonato. Cuidado com a cabeça, bombas caem. Boa time, brigado hein, time mate, filho da puta. Vou trecho no peito do cara de barra e o cara não morre. Vai me dar uma meia dúzia de uma arma mais flaca, mano. Vai dar um tiro de uma arma mais flaca, mano. Perdemos, Abel. Capsulando, Abel. Sai, foda-se. Obrigado, Vufapá, filho da puta. Bombado. Lixo. Tanqueiro. Aqui, mata-me, 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 mata-me. Oh, meu pai amado, velho. Cara, não gostei nenhum desses dois mapas, não. Pra ser sincero, eu não gostei nenhum desses dois mapas. Não, não gostei, não gostei. Achei muito zoado, ambos os mapas. Feio, zoado. Somente o outro radar, é uma merda. Nostalgia, não. Devemos ter nossa agenda, mas eu joguei isso aqui. Joguei esse mapa mesmo, então foda-se mesmo. Tem cachorro aqui parado, né? Tô seguindo o cheiro da vitória. Tô seguindo o cheiro da vitória. Apenas, a gente encontra uma barba, não. Não, a gente encontra uma barba, não. Apenas, a manhã, a manhã, que ela joga matar sniper, velho, ela joga onde a barba. Então, não bem, não. Nossa, mas eu não matei nada. A manhã, eu jogo outro mapa mesmo, tem mais constância, velho. Problema é que tem mais dozeiro. O problema é que tem mais dozeiro, né? Um dos dois mapas, né? Eu não gosto de cara de PC não, gosto de qualquer um mesmo que eu gosto de PC, é o mesmo? Ah, vou estar num cara de PC lixo, fez porra nenhuma, deu duas... Ah, não gostei também não, sei lá, não gostei nem desses dois mapas não, não, o paradise até que vai um pouco maior, é muito grande mas... Outro mapa tá todo zoado, outro mapa estranho, feio, tipo... Eu não sei qual é a nostalgia que o pessoal tem, eu não tenho nostalgia nenhuma, eu não joguei os MW online que não tinha nada, porque eu só tinha o pilatão mesmo, o Xbox pilatão só dava pra jogar, eu não joguei nenhum online contra bot, nem contra bot, tipo, eu joguei mais o multiplayer mesmo, não, o campeão ia só do MW3, que era da uma campeã, dava pra cair, só que o multiplayer... Seja online, seja... seja online ou seja no... Contra bot também não chega a jogar, nessa época eu não sabia que dava pra colocar, acho que eu descobri depois no... 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 no Black Ops que dava pra colocar bot e tudo mais, aí na época eu pensei que não dava e tal, mas... Até no M4 dava, um monte dava, eu não sabia, na época eu mexia nessas coisas direito... Aí eu nem sei que mapa é foco que é do mapa, nem sei, esse mapa acho que ele vai dar, não, o mapa é meio pequeno, mais ou menos, só que, sei lá, o respawn todo é tão ruim quanto o Ship House e o outro... Tipo, o Ship, o Ship, o Ship, o... das House, você espera as vezes o mapa meio assim, mas esse é outro mapa, que é meio de pequeno pra médio, o respawn todo cagado... Mas é claro que o Ki pool tá ganhando... Ai, será o que vai vir não, só que o pessoal vai enxergar aqui? Pera que o Match... não, o pessoal vai ver que o Match foi a pressionar quase 11 horas, né, quando o Metal... Ah, não, é know, elê, a XoXu eu saio aqui, peraí... Não, não, um jogo... Ai, meu Deus, é por isso que eu gosto de apertar, vai cair a minha live aqui, vê... Três pontões, peraí, deixa eu tocar de pontões... Tinha três, a pessoa até assistindo, até, até coisa, até eu cessaria da live, depois da, nossa, não tá muito legal mesmo não, pra ir jogar online sozinho é chato. Tem que jogar sozinho lá né, já tá achando ou não né, mas aí o Gustavo, o Gustavo nem o match vai aparecer não é, pelo menos um dos dois, não vai dizer que existe, não vai dizer que existe. Eu não sei, eu não sei se ele vai jogar não, sério mano, bagulho não, bagulho tá 20, comprando 26% ainda velho, do COD, puta que pariu velho, eee, meu pai, eee, caralho, aí Warzone todo cagado velho, nossa senhora vem toda uma bosta Warzone, nossa vem tudo, vem, nossa, tipo, os caras, coisou o negócio, trouxe o negócio todo cagado, como que os caras conseguiu mano, ele foi adiado velho, foi adiado pra gente uma semana velho, imagina se não fosse né, ah, ship house mesmo, fazer o que é a merda que tem, é uma coisa que é menos chato, é 31, é 31, 1, 42, 1, 41, tem 1, 42, 43, 46, e 53, né, ah é, tem um alongado também né, deixa eu ver se tem um alongado também, deixa eu só ver rapidinho aqui, é alongado também, vai ter um alongado também, tem, vai esquecer, dominação, gaturem o objetivo, tudo que tem, faça o melhor, com volta da casa, pecando ele, perdendo o objetivo mesmo, vem ficar no bar, oh, e aqui beleza que beleza por favor deixa o caramba e eu tô me dando atrás da parede mano mano isso que dá mano na moral deixar os caramba é uma desama velho tem um galá com os caras campeões vai ser muito certo falei mano mas que merda velho porra e aí e aí o que mate são aluncés um bosta mesmo e a mano olha isso deixa esse retardado de 12 ruxa não caralho o morteiro chega da puta do caralho é meio difícil né a moça o que é isso? olha aí que mentira vai se fuder velho meu deus teammate puta que me pariu não sempre tem que ter um retardado que não não cobre a porra da área dele caramba mano porra só tem uma área para cobrir não os retardados retardar no foco retardado e aí Olha esse, não, 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 olha esse, não é moral. Ela tá usando alguma coisa, tá difícil, como é que morra, cara? Você tem que morrer, velho. A mesma coisa que você tem que fazer é a morte, né? E aí não usa mais cheater, velho. Esse é o banho que deveria o cheater tomar, velho. O banho é da eternidade, velho. O banho é eterno, velho. Nunca mais respirar. O banho é eterno. Certo. Ah, meu Deus do céu, eu não tô conseguindo matar, porque o time... Mano, meu Deus, o time não mata, o time é retardado, velho. Não mata, fica do meio, vamos ficar no canto, deixa o cara fazer o que tem que entender, velho. Aí o retardado vem lá e me atrapalha. Vamos ver. É o que me foda, é o que me foda, é sempre o que me foda, velho. Meu Deus do céu, tá bom, tudo que tá, velho, daqui a pouco. Ah, eu não posso, velho. Ah, mano, lá vem o retardado de doze, lá vai o retardado do doze, lá vai o retardado do doze, lá vai o retardado do doze. E aí mano, o cara já vem, já me milando, foi por conta que o cara sabe que eu tô ali velho, mano, não é mola, eu queria todo silenciador velho, mano, porra, tá titico, mano. O cara tá atrapalhando velho, caramba, como um stick aliado atrapalha velho, atrapalha. E aí mano. Eu conheço meu filho lá, tem espiões do céu Você se dozeu, o time era hitando, amor Eu se dozeu, o time era hitando A moira, eu se dozeu do time era hitando Perfeito, obtertivo, venho Tem um cão de quadras os caras do time também estão papando tudo velho mano, cadê o instinto? ah mano, não é isso, bate para o inferno esse time também, olha aqui para o caralho velho, vamos se foder ai meu deus do céu, obrigado teammate, obrigado teammate, obrigado a gente só me arrotei do time lixo do caralho, nossa que pariu, que mente retardada do caralho ai mano só eu só estou me fudendo do time lixo do caralho velho, eu odeio cair com o time lixo também desse jeito ai mano essa foda, esse bombardeiro mano, esse bombardeiro ta me irritando, ver se é o bombardeiro aliado na moto, esse bombardeiro aliado ta me irritando, ta me atrapalhando mano que o streak aliado atrapalha, eu não sabia que o streak aliado, ai retardado entra na minha frente, tomar que esse cara pegue uma doença e morra mano, bicho dos infernos, a puta que pariu o aliado dos infernos, ta gostei quando a aliada me atrapalha me empurra mas beleza, não, hoje o cara não, o cara me, eu to no lugar o cara me nasce em cima, porra, não é a melhor coisa que tem, é o cara nascendo em cima de mim eu to perto da mulher, que o cara vai minar que me pode, abaixa o parque para o parque para esse jogo, respaldo do inferno meu coda pra te da lixo no carai, mesmo Vai te dar lixo mesmo, lixo. Vai te dar lixo mesmo, lixo. Vai te dar lixo mesmo, lixo. Ainda não sei se a gente ia ficar negativo. Ficando irritado. Que foi? Agora? Oxi, de novo? Alto o quê? Que saco. Tudo é alto pra você. Que saco. Vale, vamos, não vai seguir. Vou pitar para 600 deちら. Ahi. Tá desculpa até 6. Ahi tem, eu nãopeople nos 12 000w. Methanupi, duas vezes... Mas, ela vai né! eu tô tentando jogar esse negócio não tá ficando muito irritado e se eu até 10 e e-mail saiba só merda joga outra coisa eu estou estressado de maria não sei se tem que jogar o saque né tem que fazer uma vantagem que ele vai ter bem começado que ele mata mata em equipe a casa em qualquer ameaça essa vai ser forte e melhor e aí e aí mano estão com a vantagem é o caí não é isso eu vou fazer me dar respaldo o jogo só é legal eu nasci em cima de um marquemista a cara tinha que dar fumaça falta muito contente e aí é isso eu mano da reforma não consigo nem lá velho olha aí isso meu teammate me ajuda bando de filho da puta eu adoro esse jogo o batismo inimigos a caminho pare de reclamar e voltem para a briga o briga do lado da nao 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 no é a do rosto eu sei a ae Mais uma derrota, mais uma derrota, só cai com o time que tem derrota, o time que for tão ruim assim não também. O time bosta que eu caio, eu caio minha cadeia de vitória porque eu só caio com o time carniça. Aí quando eu caio com o time bom, eu só jogo com isso, só tem uma arma no jogo, só tem uma arma no jogo, essa 12 só, mas não, não tem mais nada no jogo. É só que é automático, retardado, só sabe jogar, esse cara não volta nem fudendo. Tem que assistir. Qualquer um, qualquer um, até no caso do PC eu volto e não volto nesse merda. O meu morro vou começar a puxar só 12 só pra não ver como é gostoso. Vai tomar no coto evitando de puxar essa merda que eu quero o par porra das armas, tá doendo que tá difícil. Eu acho que eu vou sair, não vou mais jogar esse negócio não, acho que ninguém vai aí. A gente vê o... O Salah se empolgou, tá assistindo lá, então... Vai tá certo, mano, a pessoa coisou, tem que assistir, ver o que que faz mais feliz, quer ficar mais feliz. Ai, não sei se não, qualquer coisa eu vou, cara, eu vou tá feliz porque ia ter os homens, só que os homens é muito chato, velho, os homens é muito chato, velho, só no modo chato é os homens, velho, muito entediante jogar aqui o negócio. Eu tô pensando em, sei lá, ir pra lá, ou pra um pouco abalar e tal, sei lá, mas não sei lá, a gente pode jogar agora, velho. Ah, mas eu não quero jogar os homens também não, é muito chato, velho, nossa que os homens é muito chato, velho. Outro até quer advertir um pouquinho e tal, parabéns, isso aqui nem arma ou pra direito. Vamos ver se pegar uma calma pode dar 12 pelo menos. distância, tô vendo que tá difícil. só que tem que começar a fazer isso aqui, né? Será que dá pra reparar e fazer agora, né? tem que testar essa, essa aqui é um teste até agora, velho. tem que testar essa, essa aqui é um teste até agora, velho. aqui essa bar tá até legalzinho, passa aqui, hoje não foi muito dia da bar não. Eu acho que o match nem um salvo a jogar não, hoje. Nossa, 31 ainda, nossa, tá demanda pra fazer o bagulho aqui. Ah, eu vou pro outro jogo, ah, eu não tô a fim de jogar, jogar o que que eu jogo, deixa eu ver. É, aqui o Doki Doki já patinei, então tipo, não tem mais coisa, aqui o jogo do raposinho. Falgaz pra ele tentar pegar arói lá, ah, não vou pegar nem nada não. Ah, é maior desafio chato de fazer, tem que pegar um monte de coisinha. Ah, tem que levar um pinguim no negócio lá, não tô conseguindo. Ah, que sabe, pô, desisto. Ah, é, pô, depois, depois, depois da live eu faço, faço, fazer o objetivo. Aí eu só vou pra o passe mesmo do Falgaz, né? É, agora, agora as skins especiais tão vindo pro desafio, né? Por, por, igual que eu tô com, tô com, eu tô com vinte e seis cor, dá pra comprar dois trajes. É, tem o Hollow Knight também, né? Hum, pode voltar a jogar ele, né, também, né? Eu nem lembro onde eu parei, tem que ver onde eu parei. Talvez eu vou voltar a jogar Hollow Knight. É, o Metroidvania é muito bacana. Não sei por que eu parei. Ah, acho que eu vou jogar quase a gente veio mesmo, sei lá. Não é, tem, não é, tô com vontade de jogar outra coisa. O pior é que eu tô jogando mono-jogo, puta. Na verdade, acho que eu vou jogar esse jogo do Coelhinho aqui pra testar. Ah, porque eu acho que o pessoal não vai vir, não. Até agora não veio. Ah, você voltou! Ah, que bom ouvir você! Eu queria ter sido melhor, mas agora está em casa. Ah, tá vendo aquela novela? Sim, eu achei que você ia gostar de comprar. Vou fechar aqui, lá mesmo, porque eu vou ter que poupar um batalhão. É isso, pessoal. Vou indo nessa, vou ver pra tudo que eu acompanho até o final. Deixa o like, compartilhe isso. Se você nunca não se inscreve, se você não vai vir aqui no canal, se foge ali. Eu vou dar uma paradinha, porque eu não tô na figura não. O pessoal não apareceu. Eu acho que o pessoal do tempo tá, tipo, o Gustavo tá assistindo o bagulho. E aí tá assistindo o bagulho de comédia, que parece que é engraçado. O negócio de não rir, pra falar o que é muito bom. Se for o que eu tô pensando, parece que é bom mesmo. É bom mesmo, pelo que eu sei. Aí, né, tá entendido lá, não. Tá certo. Até eu tô com vontade de jogar muito não. Tendo parar também. Vou jogar só um pouquinho aqui, vou parar. É, não sei lá, não sei se esse momento o pessoal vai jogar ou não. Não sei se não, porque se domingo eu não jogo. Domingo eu jogo, foi só aí. Também a live deu a nossa. A taxa de bicicleta caiu pra caramba, velho. Nossa, né, não tava muito legal não, então. É isso, pessoal. Vou indo nessa aí, tipo, deixar a compartilha. Ah, não vou fazer a compartilha, não assista. Essa live nem vai pro YouTube, eu nem vou colocar no YouTube. Eu achei que ficou uma bosta. Fiz alguma coisa de bom, foi só o peame um pouquinho. Não pegue o paz, não teve nada de interessante. Então eu nem vou colocar no YouTube. Vai ficar aqui só na Twitch mesmo. Não tô nem aí. Não, quando a live fica uma merda, eu não coloco no YouTube, não. Quando a live fica uma bosta. Aí, vamos fazer o joguinho do Coelhinho. Aí é isso. Vamos jogar um case, alguma coisa, sei lá. É só pra o começo, início, aí o pessoal gostar, eu trago. Eu vou pensar em trazer o Hollow Knight e o Rating Time, né. Também vou voltar a trazer com eles aqui. O Rating Time só trouxe que eu fiz uma live só. Tem que voltar a jogar ele. E o do Coelhinho não é um jogo, sei lá. E o Hollow Knight, né. Voltar a jogar Hollow Knight faz tempo que eu não jogo, né. Eu lembro que eu fiquei farmando lá pra pegar uns itens lá. E não sei, vamos ver, né. Vamos ver o que que sucede aí. E é isso. Vou indo nessa mesmo, pessoal. Deixa o like, compartilha. Assista essas lives aí. Segue o nosso canal. Assista as lives pra gente pegar afiliados. Se você quiser assistir, quem puder assistir, já existe. Essa live não vai pro YouTube que foi uma porcaria. Então, né. Quando a live é porcaria, não coloco no YouTube, não. Fica só aqui na Twitch mesmo. Não ficou muito boa. Então, do Coelhinho provavelmente sim, né. E é isso. Vou indo nessa. Tchau. Tchau. Acho que ninguém vai jogar. Mas se a casa pensa que ele só joga. Não vou fazer mais live não. Porque eu não tô coisa não. Mas eu vou jogar outro Coelhinho, ó. E é isso. Valeu aí. Fui. Tchau. Nós. Já já eu volto.